Eu estava lutando comigo mesmo. Ele me fez ver que precisava criar um novo estilo. Como a água, toma a forma de tudo o que você bota nela, mas continua forte e pura. Esse vai ser o meu estilo. Como a água, tudo pode modelar. No topo da cadeia alimenta, senão a da vida vão te aniquilar. Caçador evitando a dor, amador não, gladiador. Furando concreto no chão, mantendo o patrão, leão. No topo com soco, furando concreto sem sentir a dor. Chamam de louco, mas temem quando encontram um predador. Preparado, mandaréu. Inspirado, meu papel. Embaçado, coronel. Meu legado, dragão, troféu. Exaltado, bacharel. Inflado, torna um réu. Aliado, fulgo de mel. Dá raipada, olho pro céu. Seveu com teste, consegui. Como extraterrestre, parece aqui. Vic, Gump, Forrest. Superman, cabra da peste. Também vivi aos testes. Porcelente, como louco, silvestre. Taichi, como a arte celeste. Hipman, mestre dos mestres. Seja da vida, A sua fraqueza ficou pra trás. Mantenha a frieza pra vencer. Acredite que é capaz. Seja como a água. A água. Tudo pode modelar. Do topo da cadeia alimentar. Se não adaptar, vamos te atingirar. Superior, causando temor. A força interna faz inferior. Desconfiança é só humor. Exterior, moldando o seu interior. Senhor, mudando o seu mau humor. Tumor, extraindo a força. Comprimor. Ser o melhor carregando a pressão. Quando escorre suor, nunca é em vão. A falha não exige, é tudo ilusão. Quer mesmo isso, eu só busco a tensão. Caminho de espinhos, é redenção. Lutando sozinho, determinação. Não é segredo, é só percepção. Na guerra não tem intervenção. Eu não troco construção. Tem que ser bloco por bloco. Aprendi. Você perde tudo. Se perder o foco, lutando sozinho contra cem. Apesar dos danos evoluir. Mestre dos mestres e primeiros. Maior jogador, Bruce Lee. Seja da vida bem. A sua fraqueza ficou pra trás. Mantenha a frieza pra vencer. Acredite, é capaz. Seja como a, 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 tudo pode modelar. Do topo da cadeia alimentar. Se não adaptar, falo tchau, tchau, tchau. Quando acha uma coisa tão importante, que daria sua vida por ela, então você lupa para protegê-la. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para apoiar o criador. Quer aprender como não ter direitos autorais e monetizar filmes e séries no YouTube? Link na descrição. Se Ahol. Se Ahol. Se Ahol. Se Ahol. Legenda por Sônia Ruberti